Bom dia, mundo! Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2016. Nós estamos hoje na exposição da novela Velho Chico, que estreia esta noite na Rede Globo. A exposição está aberta à visitação até o dia 20 de março, no aquário da bacia do rio São Francisco, aqui no Zoológico, na Pampulha. Escrita por Benedito Rui Barbosa, a trama vai contar a história de famílias rivais que moram às margens do Rio da Integração Nacional. Benedito Rui Barbosa tem no currículo novelas de peso para a história da telegramaturgia nacional, como O Rei do Gado, em 1996, Terra Nostra, em 1999 e Pantanal, no começo dos anos 1990. A exposição apresenta aos visitantes os cenários e as histórias da nova novela das nove da Rede Globo. Num cenário que lembra os pessoas ribeirinhas, fotos dos personagens dão o ar do que poderá ser visto na TV a partir desta noite. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa, viva a bossa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa, viva a palhoça, sassa, sassa. Há ainda duas telas, uma com cenas da novela, outra com depoimentos de pessoas que moram às margens do São Francisco. A trama começa nos anos 60 e mostra uma saga familiar e amores proibidos que atravessam gerações. Velho Chico foi idealizada por Benedito Rui Barbosa e escrita por Edmada Barbosa e Bruno Luperi. Com direção de Luiz Fernando Carvalho. O lugar para a exposição não poderia ter sido melhor. Trata-se do aquário mantido pela Fundação Zoolotânica, que conta com 1.200 peixes e cerca de 50 espécies. Todas pertencentes ao famoso Rio São Francisco. Bom, então só lembrando mais uma vez. A exposição fica aberta à visitação no aquário da bacia do Rio São Francisco, aqui no Zoológico de Belo Horizonte. Veja agora como ficou a tabela do Campeonato Mineiro após a rodada do fim de semana. O Atlético está em primeiro lugar com 14 pontos. O outro zero segue na vista liderança também com 14 pontos, mas um jogo a menos. Na terceira posição tem o Vila Nova com 13 pontos. O Iberôndia segue na quarta posição com 12 pontos. No fim da tabela, o Boa tem 6 pontos em 11º lugar. E o Guarani, 5 pontos em 12º lugar. E antes de encerrar essa edição, veja a previsão do tempo para Belo Horizonte e região metropolitana nesta segunda-feira. O dia tende a ser chuvoso em Belo Horizonte e região metropolitana. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima gira em torno dos 19 graus e a máxima dos 29 graus. Por enquanto é só. O Bom Dia Mundo volta amanhã. Até mais. O Bom Dia Mundo volta amanhã. O Bom Dia Mundo.